Boa noite, pessoal. Está bonito, viu? Isso aí, pós-pandemia, maravilhoso ver de novo. Para a gente começar a conversa aqui, acredito que as contribuições maiores podem vir da plateia. Temos vários professores, vários colegas aí. Eu queria levantar uma questão um pouquinho fora do contexto da arquitetura, mas do contexto do trabalho com diferentes demandas, clientes, que eu acho muito interessante na abordagem que você faz, que a gente vai desde um trabalho para um casal, para um terreno pequeno, privado, até um contexto de uma intervenção no patrimônio, que aí você fala, apresentar em 15 minutos um histórico de 8 anos. E a gente sabe que, às vezes, 8 anos numa discussão de um projeto como esse, é até rápido para conseguir o resultado que conseguiu. Então, eu queria que comentasse um pouco sobre essa interlocução que vocês fizeram muito bem, desde o cliente privado, unifamiliar, até o multifamiliar, um grande incorporador que trabalha ali no centro de Manaus, com o edifício para grandes empresas, até essas intervenções com o investimento público, histórico. Fala-se um pouquinho dos prazeres e dificuldades aí nesse trabalho. Então, eu acho que a variedade é muito mais divertida do que fazer sempre a mesma coisa. Então, é algo que eu sempre busquei. Eu não queria sempre fazer casa, ou sempre fazer interiores, ou sempre fazer incorporação, qualquer que seja. Eu acho que é algo que eu sempre procurei, inclusive nas minhas escolhas, por exemplo, de entrar no serviço público. Eu fui 8 anos no serviço público. Foi um desafio. Eu acho que é uma... Eu nunca pensei, saindo da Bélgica, se vai ser funcionário público no Brasil. Nunca pensei nisso. Mas eu sabia que algo interessante podia sair disso. E eu acho que isso, essa curiosidade, eu acho que ela tem que sempre existir em todo mundo. E eu acho que hoje é realmente isso que me anima, trabalhar desde quem não tem recurso a ter quem tem mais. E foi um pouco o caminho que eu fiz ao contrário. Eu lembro que, quando eu vim da Europa, eu trabalhava com orçamentos, sei lá, de 9, 10 mil euros o metro quadrado de construção. E um dos primeiros projetos que eu fiz quando a gente trabalhou na prefeitura de Manaus, o orçamento era 90 reais por metro quadrado. Então, foi um choque, você tem que entender que você tem que repensar tudo do zero. Eu acho que isso é interessante. Hoje também a gente está trabalhando, não uma proporção tão grande, mas também a gente está trabalhando com, estava comentando, prédios que vão ser vendidos a 40 mil reais no metro quadrado, ou prédios que vão ser doados. Entendeu? Então, também esse leque de valores econômicos, que eu acho que são interessantes de ter que lidar e poder repensar a profissão a partir dos números, não apenas das sensações, dos conceitos. Eu acho que obriga a sempre pensar a escassez como parte do processo criativo. Muito bem. Muito obrigado. Aproveitando dessa deixa aí, eu penso, né, Laura, que é muito oportuno que você esteja abrindo o nosso evento aqui, a partir da temática que a gente propõe, de tentar tatear e entender um pouco o que é o nosso contexto de sul global, de países da periferia do mundo, etc. E eu vejo que você tenha, de certa forma, o privilégio de, primeiro, já ter se tornado um arquiteto brasileiro, a gente percebe pela sua falta de sutar aqui pelos projetos que você mostra, mas, por outro, de ter uma visão de fora, de chegar no Brasil com uma visão de fora. O que você acha que é essa condição de uma visão distanciada? Ou se você considera que você ainda é capaz de ter uma visão distanciada da nossa realidade, da nossa arquitetura, e, ao mesmo tempo, estar inserido nela, te traz como oportunidade de pensar arquitetura, de propor coisas? Bom, eu não sei se sou um arquiteto brasileiro, isso é para começar. Ainda sou belgo, nunca vou ser brasileiro, mesmo se estou aqui há muitos anos. Mas eu acho que é interessante a sua pergunta, no sentido de que, quando eu cheguei ao Brasil, eu tive que, como muitos estrangeiros, eu tive que fazer o que chamamos de revalidação de diploma. Demorou cinco anos. É uma ilusão, não é? Achar que... Eu posso falar, não é? É uma ilusão, o carro, achar que ninguém vai trabalhar durante cinco anos. Eu só sabia ser arquiteto. Então, não vendi picolé. Então, pratiquei legalmente. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, durante cinco anos, eu não trabalhava tanto. Então, eu tive muito tempo para observar, entender o que era o Brasil, o que era a arquitetura brasileira, que eu não conhecia, porque, lá desde a Bélgica ou desde a Europa, a gente sabia do Neymar. Ponto. Nem o Paulo Mendes da Rocha eu tinha ouvido falar. Então, eu tive uma grande fase de aprendizado, cinco anos. Foi durante esses cinco anos que eu fiz minha pós-graduação na Escola Cidade. Conheci muitos dos melhores arquitetos, pelo menos que eu considero os melhores arquitetos do Brasil hoje. Tive um apanhado da história e dos tipos de arquitetura brasileira. E isso me permitiu também tentar montar a minha própria forma de entender o que você está falando, um pouco de um olhar externo sobre algo mais regional. Eu, por exemplo, o entendimento de uma mesma noção pode ser muito variada. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você analisa, por exemplo, a Escola Paulista, ela é uma escola que é presa muito pelo racionalismo estrutural da arquitetura. Na minha visão, o racionalismo estrutural da arquitetura holandês, ele também é muito racional, só que ele é totalmente diferente. E eu não entendia como com uma mesma noção, no Brasil não tinha mais desdobramento, mais versões de algumas noções. Ou seja, colocado em outras palavras, eu achava que a arquitetura brasileira não tinha tanta dissonância na sua escrita e tentar propor algo diferente era algo que me interessava desde o início. Eu seria incapaz de fazer o que a Escola Paulista está fazendo muito bem, mas eu sabia que eu queria fazer algo que se distingue. Não sei se eu respondi à pergunta, mas... Acho que sim. Alguma pergunta na plateia? Várias, que bom. Quem mais levantou aí? Só para a gente organizar. Vou enumerar aqui, para trás. Muito bem. Agora? Tá. Olá, prazer, então. Uma primeira pergunta, pois eu sou semiólogo, europeu também. Eu achei muito interessante o feito que é muito respeitado a diacronia de um lugar quando se faz uma análise desse lugar como no casino, no caso do casino. E, a nível valorial, vocês têm uma metodologia, uma operatividade fixa para fazer isso ou não? Você diz uma metodologia de trabalho? É, no sentido de conyugar a criatividade e a racionalidade em fazer uma obra desse tipo. Não sei. Não, acho que uma certa metodologia a gente acaba tendo. Sempre, eu gosto de citar esse exemplo porque eu acho que ele representa um pouco a nossa metodologia. Eu tenho um professor da universidade que me comentou que a gente deveria dividir todos os projetos em três fases. A primeira fase, você não pega no lápis, você não desenha nada. Você só vai estudar o assunto para entender o que você está fazendo, que seja o local, que seja o programa. Um terço, você desenvolve o projeto. E, no terceiro terço, você para de desenvolver e se só representa ele. E eu acho, porque eu entendi que a representação era algo extremamente poderoso e importante. Que o desenvolvimento, você pode desenvolver até depois de entregar, porque não tem limite, sempre você pode fazer melhor. Mas eu acho que esse momento de dividir em três é algo que a gente sempre mantém, mesmo nos projetos mais recentes, a gente aplica isso. e isso vem de um professor da universidade. E quando você percebe que é melhor quebrar tudo ou manter esse tipo de coisa? Tem uma sensação, uma percepção ou sei lá? Números, dinheiro. A gente faz muitos cálculos de custo estimado, obviamente, de obra ou em todos os nossos projetos maiores, a gente já tem nossa rede de parceiros para já envolver desde um estudo de viabilidade, a gente já tem a estrutura resolvida, porque a gente já tem um cálculo que está com a gente no risco. A gente tem paisagens que nos acompanham desde o início, etc. A gente tem consultoria em elevador, em fachada, em proteção de laje. Então, desde o início, mesmo quando a gente não desenhou nada ainda, a gente já tem consultores do nosso lado. como eu falei, eu só mostrei 15 arquitetos, mas a gente tem um monte de engenheiros também que estão com a gente. A gente, nos projetos maiores, a gente oferece contratos para os nossos clientes de guarda-chuva, onde a gente propõe um serviço a ter do projeto hidráulico a gente entrega. Não é a gente que faz, mas a gente tem nossos parceiros e a gente coordena. Então, isso faz com que a gente criou essa rede de profissionais que estão com a gente desde o início. E a gente, mesmo quando a gente viaja na maionese, a gente sabe que a gente vai conseguir construir. Então, acho que essa ideia de ter o pé no chão desde o início, desde a conversa. Entendi, obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui. eu confesso que eu não conheci o seu trabalho e estou completamente encantada. Mas, eu tenho uma dúvida que ficou mais relacionada à sua história. Eu queria saber o porquê você veio para o Brasil e se essa relação com a natureza se deu desde o começo, se isso estava relacionado à sua vinda ao Brasil. se isso foi meio que uma consequência. Por exemplo, naquele exemplo que você falou que o cliente pediu para que não fosse cortada nenhuma árvore, que isso te impactou de uma certa forma, foi uma necessidade que se transformou em uma ideia e aí virou uma execução. Essa relação com a natureza sempre foi uma ideia na sua trajetória ou ela se deu por algum motivo? Bom, eu acho que primeiro eu cresci em uma cidade chamada Bruxelas, que é a capital da Bélgica, que é considerada como uma das capitais verdes da Europa. Então, acho que indiretamente ou sem estar totalmente consciente eu fui influenciado por isso, mas nunca foi algo que eu considerei como algo importante na minha trajetória antes de chegar na Amazônia. chegar na Amazônia lhe faz repensar muita coisa, especialmente quando você tem esse choque de uma imagética que é muito forte do que é a Amazônia, você chega lá e não tem nada a ver. Então, se quer, ou pelo menos eu me senti assim, eu quis trabalhar essa questão para tentar deixar a cidade amazônica um pouco mais verde, com a minha humilha de contribuição. mas eu acho que mesmo um projeto de cinco metros de fachada, que nem aquele pequeno, ele tem um impacto na cidade muito grande. Então, acho que a decisão do arquiteto de deixar a vegetação tão forte, ele gerou uma transformação no bairro, umas inquietações, umas dúvidas, umas perguntas. Eu lembro, por exemplo, quando a gente fez as fotos com a Joana França, tiramos umas fotos lá na rua, nem vou te contar quantas vezes a gente foi chamado pelos pedestres que queriam falar e comentar. E tem um dos comentários que foi assim, que bom que finalmente o nosso bairro vai virar uma referência. A gente finalmente vai ter alguma coisa para mostrar aqui no bairro. Isso, para mim, foi um depoimento que me tocou, porque provavelmente um bairro onde não tem arquitetura de qualidade e quando vem alguma coisa assim, meio que um ovni chegando lá, todo mundo parava, todo mundo falava e começou a criar um sentimento de orgulho de um bairro mais popular. Então, eu acho que isso foi muito marcante e é exatamente isso que eu queria, mesmo com um projeto menor. Eu imagino que quando a gente vai lançar esse produto à torre corporativa, um monte de gente vai odiar, mas eu tenho certeza que um monte de gente vai ter orgulho, porque é um projeto de uma escala que não deixa as pessoas indiferentes e eu acho que isso é algo importante e ainda mais quando é com essa noção do verde trazida nessa escala. Oi, Júlio. Vamos para organizar também. Oi, oi. Na ordem está aqui e lá atrás. Vamos aqui, depois na lateral e lá no fundo. Boa noite. Agradecer aqui a presença de sua aqui na palestra. Eu tenho três perguntas, mas eu vou sintetizar todas elas em uma. Qual que é o desafio que você tem, que a sua equipe tem, quando vai projetar fora da sua zona de conforto? Vocês estão saindo de um bioclima para ir para outro, na outro extremo do país, quase um outro continente e quais são as estratégias que vocês adotam? Por exemplo, é uma colaboração com o arquiteto local. Aí entra outra pergunta. Como é que entra essa questão da escolha das plantas? É uma jogada tipo de Burle Marx que vai usar uma coisa local, vai valorizar o que se tem ali? Então, qual é esse desafio quando você vai aplicar lá no outro lado? Você não conhece? Como é que é essa parte da pesquisa? e a outra pergunta que não tem nada a ver com isso, como é que a população recebeu essa parte do cassino com esse choque que ia ter uma restauração, mas, na verdade, a paisagem, o estético ali ficou inalterado? Teve um estranhamento? Essa explicação que se teve aqui ficou clara? Gerou uma frustração? Gerou uma revolta? Como é que foi o entorno comunicando com esse prédio? Tá. A primeira as primeiras duas perguntas a gente tem várias formas fórmulas de trabalhar fora do Amazonas a gente se adapta cada situação é uma situação então a gente tem clientes que querem ou consultam o local deles para nos auxiliar mais nessa questão de legislação tem outros que nos deixam livros onde a gente tem um escritório local tem outros onde a gente tem gente como falei a gente tem arquiteto em Floripa a gente tem dinheiro em Floripa da nossa equipe então a gente tem essa flexibilidade em relação a questão legislativa a gente tem projetos aqui em Minas Gerais a gente tem arquiteto de Minas como falei só que ela ela está em Manaus agora mas ela é nosso nosso apoio local a questão do paisagismo a gente também procura sempre trabalhar com o paisagista local então lá no sul a gente está trabalhando lá no norte a gente sempre trabalha com a com a Ana Eto que é uma arquiteta que virou paisagista que também se tornou paisagista ela estagiou com a gente então a gente tem muita proximidade com ela e a gente envolve ela desde o início dos projetos também quando a gente trabalha por exemplo em Santa Catarina onde a gente tem vários projetos a gente trabalha com a gente tem dois parceiros lá que é a Juliana Castro do JA8 e o Kiko Sim que trabalha com o mapa arquitetura então a gente tem esses consultores locais ou profissionais parceiros que nos ajudam nessa questão mas sempre um desafio e como eu falei um pouco da metodologia a gente demora muito para começar a desenhar porque a gente pesquisa muito para entender o que faz sentido naquele local nem são todos os terrenos onde a gente atua que a gente vai por exemplo a gente tem projeto na África a gente não foi a gente tem projeto no Caribe infelizmente a gente não foi então tem lugar onde a gente vai e consegue entender melhor o que está acontecendo e outros a gente tem que pesquisar muito na internet em bibliotecas etc e aí a segunda pergunta era como é que a população recebeu essa a receptividade então por ser um projeto público sempre tem um lado político político também então para fazer uma longa história curta vou te dizer que durante 25 anos reinou o mesmo grupo político que fazia restauro em Manaus e eles sempre fizeram muito bem feito diga-se de passagem mas sempre fizeram o restauro clássico de recompor reconstruir como era antigamente eles perderam o poder a gente entrou a gente fez totalmente o contrário do que eles fizeram então começaram a criar um bafafá na imprensa nas redes sociais foi muito difícil enquanto estava em obra enquanto estava em projeto a gente foi objeto de cinco processos eu respondia cinco processos na justiça por conta desse projeto a obra foi embargada mas enfim eu entendo que isso é uma etapa de um processo político público entre aspas eu ganhei muitos cabelos brancos por conta desses ataques todos desses processos mas o melhor presente não são os inúmeros prêmios nacionais internacionais que o projeto ganhou mas sim a enorme receptividade positiva que hoje o prédio tem na cidade muita gente orgulhosa que vem parabenizar a mim ou a outras pessoas que participaram do projeto isso eu acho que é o melhor reconhecimento mas foi muito suado foi muito suado eu acho que quando a gente faz uma coisa tão diferente do que se acostuma a fazer numa cidade ainda mais uma cidade periférica são muitas barreiras a vencer pegando naquela ordem a gente está aqui depois lá no fundo lá de roxo lá atrás mas pode podemos ir aí boa noite muito bonita a apresentação eu queria perguntar sobre aquele projeto que era do Minha Casa Minha Vida que ele falou que acabou não sendo mais eu queria saber por que ele não continuou no Minha Casa Minha Vida se seria possível fazer esses projetos sociais assim como Minha Casa Minha Vida de uma forma menos padronizada mais abrangente assim como o que ele fez mais bonita ele pulou de categoria porque a construtora entendeu que ele conseguia vender mais caro então eles entenderam que era uma outra linha de crédito só para você ter uma noção inicialmente eles queriam um produto entre 250 e 280 mil aquela casa ela acabou iniciando a venda 340 aí vem os números dos incorporadores que querem ganhar mais enfim o projeto foi iniciado no início da pandemia o custo da construção aumentou muito durante a pandemia eu acho que não é só a vontade do incorporador ganhar mais e também a realidade do mercado essa é a razão pela qual pulou de categoria e a sua segunda pergunta é uma ótima pergunta não tem a resposta porque realmente fazer algo de qualidade minha casa minha vida é extremamente difícil ainda mais quando as regras estabelecidas ao nível federal não se aplicam a certas regiões do Brasil por exemplo algumas das regras do federal impõem alguns anos atrás não sei se hoje ainda é mas que todos os materiais chegassem nas obras de caminhão por via rodoviária em Manaus a gente tem no Amazonas de 62 municípios 60 são acessíveis por barco então quer dizer que são 60 municípios que nem poderiam receber o Minha Casa Minha Vida então esse é um exemplo tenho certeza que tem outros vários exemplos sobre a ineficiência do Minha Casa Minha Vida nessa questão da legislação que eu acho que precisa ser revista primeiramente parabéns pelo seu trabalho e da sua equipe a minha dúvida é a seguinte durante o curso sempre quando a gente tenta implementar algum tipo de proposta parecida com as do seu trabalho por exemplo você utilizou em um dos exemplos a fachada verde os professores sempre batem na tecla de como que isso vai funcionar em questão de manutenção a minha dúvida com relação ao seu trabalho como que funciona a manutenção por exemplo daquele edifício comercial o que que você propõe para o empreendedor para convencer ele a implementar esse sistema essa é a minha dúvida então eu acho que antes de um pouco uma conversa que a gente estava tendo né Fernando antes de propor firulas a gente tem que propor números que fecham você viu que antes de propor um prédio com fachada verde a gente demonstrou para o incorporador que ele ia economizar 10 milhões mais ou menos só pela decisão de fazer um prédio mais baixo então ele já estava ganho o incorporador por conta disso então a gente depois a gente com nossa paisagista envolvida desde a época do concurso a gente orçou o custo de implantação e uma estimativa de manutenção o custo de implantação só da fachada verde era de 200 mil reais o custo da manutenção que eu acho que estava muito furado mas era 18 mil reais mês então você tem 10 milhões de economia e tem 10 mil metros quadrados de área vendável o que é 18 mil reais de manutenção num prédio desse porte às vezes é até mais barato do que a própria conta de luz do prédio então eu acho que tudo é uma questão de saber entender os números e falar de número no momento propício eu gostaria eu gostaria de dizer primeiramente que eu vim para cá com alguns preconceitos com relação ao título da palestra mas você quebrou todos eles então eu te considero muito bom mesmo enfim a minha pergunta é você comentou anteriormente com relação a vários arquitetos que você já trabalhou e dialogou com quais seriam não todos mas esses cinco melhores arquitetos que você pelo menos considera no Brasil hoje caramba vai frustrar muita gente aí não eu não vou falar cinco arquitetos de hoje eu vou falar cinco três arquitetos que eu acho me influenciaram o primeiro o Severino Mário Porto que foi um arquiteto mineiro carioca que passou parte do tempo da vida dele em Manaus e fez obras incríveis de madeira de concreto de aço trabalhando com prefabricação uma arquitetura tropical de grande rigor e primor o segundo é o Lele eu acho que é uma figura totalmente desconhecida de mim o Severino Mário Porto quando falei na Europa que eu ia para Manaus me falaram dele mas o Lele eu nunca tinha ouvido falar eu acho que tem um legado imenso que a gente ainda não descobriu tudo que a gente pode aprender dele e o terceiro foi um arquiteto que eu descobri porque eu fiz minha revalidação de diploma na UNB então eu tinha que ir muito para Brasília e o prédio onde eu fiz a minha revalidação onde eu ia sempre era o prédio da Reitoria que é o prédio do Zimbres que eu acho um prédio provavelmente a obra mestre para mim da arquitetura brasileira eu acho que ele é um prédio muito radical em muitos aspectos de conforto ambiental de inventividade ou criatividade programática na época eu tinha recém chegado ao Brasil eu lembro muito de no OMA com colas ele tinha uma fixação ele sempre queria que os auditórios tivessem um ou dois lados de vidro quem conhece um pouco a obra dele o Educatório a Casa da Música no Porto Córdoba em Hamburgo a gente também fez um projeto sempre ele queria vidro vidro que é uma coisa péssima para a acústica sempre os consultores de acústica de novo vem com essa de novo já vai ter que resolver eu lembro dessa luta que a gente tinha com os complementares para eles comprar a ideia aí eu chego na reitoria e o editório além de estar suspenso em cima do jardim ele ia de vidro dos dois lados cara esse cara fez isso há 40, 50 anos atrás então por mim o Zimbres é um gênio esse é prédio o resto da carreira dele também tem obras magníficas mas a reitoria da UNB para mim é algo muito marcante na minha trajetória brasileira obrigado boa noite aqui do lado direito pode falar mais ou menos eu queria perguntar estou aqui eu queria perguntar como que vocês lidaram com com a questão bioclimática daquela casa das trepadeiras porque até as plantas crescerem para dar aquele aspecto e tudo mais como que vocês lidaram com isso e quanto tempo mais ou menos você leva para fazer um projeto dessa dimensão a questão bioclimática você diz em relação como eu falei a gente não tinha muita certeza do tempo que ia demorar para cobrir tudo então a gente aplicou um sistema de irrigação nas coberturas para poder refrescar e a gente usou telha sanduíche etc mas além disso a gente não preveu artifícios muito loucos e a vegetação cobriu um pouco mais rápido do que a gente imaginava mas não muito e a outra pergunta era geralmente quanto tempo é eu acho que não sei eu acho que seja um projeto pequeno dessa escala ou uma torra para mim é tudo igual a gente demora sei lá de 4 a 6 meses eu tenho um projeto legal e depois o executivo aí varia um pouco mais de 2 a 12 meses sei lá mas depende o que assina foram 8 anos de projeto teve 5 projetos todos aprovados no IFAM na prefeitura mas isso é outra palestra boa noite eu queria perguntar sobre esse escritório também porque a plantação ela vai crescer e tampar toda a luz solar ou ela não vai tampar tudo porque pode acabar prejudicando um pouco a iluminação não? então a gente deixou uma área aberta lá em cima da piscina para o sol sempre poder entrar porque as plantas elas tem um certo raio de alcance com as ramificações dela então conhecendo isso a gente conseguiu prever uma área mas é verdade que depois em função da manutenção e do desejo das proprietárias que difere um pouco do nosso a gente queria que fosse uma manutenção sei lá cada três ou quatro meses cortar para deixar os pórticos mais livres entre eles só que elas preferem quando está tudo coberto então hoje está tudo coberto por exemplo eu acho que é demais escuro mas elas gostam assim e afinal de contas a gente não faz arquitetura para nós então tem que respeitar o desejo das usuárias vamos caminhar para o final pessoal que a gente tem tem aulas acontecendo ainda tem que deixar o pessoal voltar para as últimas atividades mas vamos caminhar para uma duas finais aí posso falar Oi eu sou Kael sou arquiteto parabéns para o trabalho e eu vejo o seu trabalho assim como um pouco de respiro como você disse da gente sair um pouco dessa visão da arquitetura paulista brasileira então acho que tem um lugar muito valioso nesse ponto e muitas das perguntas já contemplaram minhas dúvidas mas eu queria saber como tem sido a recepção nesse seu trabalho que para mim era desconhecido com o mercado imobiliário esses projetos novos como que os incorporadores têm recebido e como tem sido viável fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil Obrigado primeiro pelo pelo comentário e eu acho que foi esse primeiro trabalho das das casas minha casa minha vida ele é um projeto do início da pandemia um pouco antes então demorou um certo tempo para a gente conseguir comprovar que nossas ideias elas eram possíveis de se construir era vendável se tornou um sucesso de venda e em paralelo eu acho que essa questão de conseguir muitas premiações as incorporações as incorporadoras entenderam que era possível ter algo possível de se construir com custo enxuto mas que tivesse também um carácter diferenciado e que pode ter uma certa repercussão no mundo da arquitetura ou fora mas eu acho que não é então hoje por exemplo a gente tem uma recepção ótima no mercado imobiliário está até surpreendendo a gente está indo mais rápido do que a gente imaginava mas eu acho que não é eu acho que sempre a gente tem que procurar seu cliente o que a gente faz não vai agradar a todos nunca vai e a mesma coisa com os incorporadores tem um incorporador que nunca vão nos contratar e a gente nunca vai querer trabalhar com eles então eu acho que tem que entender é quase que escolher seu cliente posso perguntar? então eu gostei muito de uma pergunta que fizeram sobre implantar essa natureza nos seus projetos e se foi algo que você trouxe com você ou que foi chegando e eu não sei se você falou isso se eu me perdi nas informações inúmeras mas eu queria saber se você ainda projeta na Europa e qual que é a proposta que você mais enxerga lá porque aqui pelo menos pela palestra pareceu que você já tem essa identidade mais natural e de trazer esse conforto para dentro dos ambientes eu gostaria de saber nesse clima totalmente diferente da Europa e com mudanças climáticas diferentes um ambiente totalmente mudado como que se aplica essa sua arquitetura lá o que que você vê de porque pelo menos para mim pareceu um diferencial enorme as suas construções e eu queria saber qual que é o seu diferencial projetando lá e se você ainda faz a gente não tem projeto na Europa e ainda bem é muito melhor projetar aqui eu acho que uma das coisas sabe a Europa ela tem um aspecto extremamente burocrático que eu acho que trava um pouco obviamente tem suas vantagens mas para mim eu não me identifico mais que trava um pouco a criatividade devido a exigências técnicas de se adaptar a normas a coeficiente etc e o Brasil ainda não está assim então vamos aproveitar vamos se divertir aqui eu acho que aqui ainda dá para ser criativo eu não digo que na Europa não tem mais mas eu acho que é mais complexo e eu não tive oportunidade ainda de voltar a projetar lá assumiu que virou arquiteto brasileiro agora não mas eu quero ficar aqui bom encaminhando para o final gente primeiro eu queria identificar acho que duas coisas que me chamaram a atenção na sua fala e acho que são muito úteis vão ao encontro muitas coisas que eu comento em sala de aula com os estudantes o primeiro é uma estratégia de primeiro ao se deparar com um problema de projeto falar assim o que é o óbvio nessa situação seja do ponto de vista do mercado ou de uma solução de projeto e a partir disso falar assim ok a partir disso ser o óbvio ele é bom o suficiente ou a gente consegue fazer melhor eu acho que isso é muito legal da gente ter em mente didaticamente como abordagem inicial as vezes os estudantes tem muita dificuldade como é que eu começo começar pelo óbvio muitas vezes é um bom caminho seja para seguir ele ou para questionar você concorda? concordo plenamente eu acho que tem que entender qual é o produto para o projeto o programa o que é óbvio exatamente isso não é sempre que tem que se reinventar as vezes o óbvio é muito bom dá para melhorar um pouquinho e já é uma coisa maravilhosa ou falar que ele se inverter totalmente que sempre também é uma parte do processo fala assim ok se é isso a gente inverter completamente onde é que a gente vai chegar e muitas vezes a gente pendula até chegar em algum lugar no meio do caminho exato uma outra questão que eu acho que é legal de destacar também é a ideia de que não existe forma sem solução construtiva para aquela forma então acho que isso é importante também a gente percebe isso no seu projeto eu estava comentando com a Luísa por exemplo da questão da cassina você está lidando com o imóvel antigo com uma geometria totalmente irregular e aí por mais que você paulistamente faça ali uma estrutura regular no meio de 10 por 10 com 4 pilares isso é muito estratégico porque deixa o erro deixa a imperfeição entre essa estrutura e a fachada se você tentasse construir uma fachada dentro ou próxima daquela uma estrutura próxima daquela fachada você ia ter problema com a escavação de fundação e etc a irregularidade ia tomar conta do projeto como um todo e isso é uma forma de controle de certo modo totalmente eu não falei totalmente da razão da torre mas essa questão da fundação foi o primordial a gente entendeu que a gente tinha um prazo extremamente curto para construir a obra e a gente queria evitar qualquer tipo de problema de fundação e de abalar a estrutura existente então qual era a forma dentro de uma estrutura de 20 por 20 que a gente consegue ficar equidistante o mais longe possível das paredes existentes era isso fazer um offset de 5 metros em relação a tudo aí as fundações eram equidistantemente afastadas de tudo então isso foi uma razão muito racional não sei se é paulista mas é muito racional é uma provocação chata da estrutura com 4 pilares ou com o mínimo de pilares possíveis que eles adoram isso e aí uma última questão voltando à questão da natureza eu infelizmente não conheço a Amazônia ainda mas eu entendo assim essa natureza que por um lado é muito exuberante por outro ela é muito agressiva ela cresce muito rápido os insetos são muito grandes os bichos são muito grandes a umidade é muito intensa então é uma pergunta por um lado técnica como lidar com isso do ponto de vista de fundação de evitar excesso de umidade dentro infiltrações e etc e por outra uma vez que você convida a natureza para dentro alguma vez ela já saiu do controle ela disse nossa está entrando onde não devia está crescendo onde não devia está atrapalhando alguma coisa nós vamos ter que abortar essa ou parcialmente é sem dúvida já teve problemas mas eu acho que a partir do momento que você quer uma arquitetura desse tipo ou topa embarcar num projeto desse meio que tem que topar com o convívio a coexistência eu acho que alguém que tem ódio à formiga ou à folha nunca vai me contratar ou se quer me contratar vou tentar negar o convite com muita elegância mas eu acho que isso é o que eu digo escolher um pouco o seu cliente porque se não realmente não é para todo mundo a questão o que a gente pode comentar é que pela convivência que a gente tem na região a gente entende um pouco como os organismos funcionam que seja plantas ou animais ou insetos então a gente consegue por exemplo os mosquitos que sempre a pergunta que eu ouço sobre a Amazônia sobre espaços todos abertos os mosquitos a gente entende que nas regiões de água preta eles não são tão presentes essa é a primeira constatação é água clara tem muito mais mosquito do que na água escura a segunda que 90% dos mosquitos fica numa faixa de 0 a 2 metros de altura então é muito difícil ter um mosquito no primeiro andar então em geral o que a gente faz a gente já eleva a casa você viu sobre pilotis a gente não mexe a topografia para não criar nenhum tipo de incômodo com as preexistências e a gente tela todo o terra em geral ou seja a gente trabalha muito com uma tela de aço inox que você não vê ela é um mosquiteiro muito resistente e em geral os pavimentos superiores a gente nem precisa trabalhar com isso às vezes a gente trabalha quando a pessoa é mais aflita com essa questão mas se não nem trabalhamos a questão da umidade ela é uma questão que ainda a gente eu considero que a gente ainda não explorou o suficiente para conseguir resolver o problema é muito úmido então tem lugares onde quando se convida a natureza para dentro você piora a questão mas a nossa ideia nunca foi de fazer tabula rasa e deixar um lote totalmente desértico para evitar a umidade a gente teve problemas parcial dessas plantas essas trepadeiras que tomam conta mas de novo depende do grau de tolerância da coexistência eu teria cortado as proprietárias não queriam por exemplo na naquela do que a gente chama o galpão tropical o casal tem uma janela do quarto que dá para a piscina no primeiro pavimento e aí a vegetação começou a subir a fechar totalmente a janela delas e começou a entrar no quarto eu falei gente vamos cortar isso vamos desviar não 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 está fantástico assim está nos protegendo do sol está trazendo o nosso jardim para dentro do quarto entendeu então acho que depende um pouco de cada um eu teria cortado ou guiado de outra forma maravilha mais alguém quer encerrar o nosso bate-papo aqui Ludmilla e o rapaz de laranja ali por último então Lud antes de a gente passar para finalizar queria antecipar alguns agradecimentos aqui e fazer já um convite agradecer muito a presença dos que vieram aqui hoje tanto e os professores que liberaram no primeiro segundo tempo reforçar o convite para ser um seminário de integração mesmo entre as unidades entre Praça da Liberdade do Coração Eucarístico hoje eu vi pelo menos uns 30 estudantes da Praça aqui ou talvez mais então seria muito interessante que a gente também pessoal da Praça está lá ansioso para receber mais a turma do Coração Eucarístico agora pós-pandemia isso é possível então vamos transformar isso em integração real semana quinta-feira está aqui de novo e segunda e quinta que vem temos presenciais lá além das das virtuais só completando antes da rodada final e amanhã online às 17 horas com o escritório a gente teve de fazer uma alteração por causa de uma palestrante que teve um problema de saúde vai ficar para o semestre que vem a gente vai ter então a palestra do Canterjane Kunze que é um escritório de Porto Alegre boa noite primeiro agradecer parabenizar a palestra o material todo no mínimo muito inspirador eu diria se eu pudesse resumir em uma palavra acho que eu saio daqui muito inspirada e na verdade eu não tenho uma pergunta é mais um comentário assim final que vai até bastante de encontro ao colega ali do lado eu acho que enaltecer também a forma como você traz todas as relações que você teve ao longo da sua trajetória é muito inspirador também para a gente ver um arquiteto na medida do possível se afastar um pouco dessa arquitetura muito autoral de assinatura e sim mostrar e fortalecer como chegou onde chegou através das relações que fez ao longo do tempo das relações que vem fazendo trazer os nomes do Brasil que você tem que tem te apoiado eu como boa mineira mas também que já morei em vários lugares recém-chegada de Floripa eu fico muito feliz de te ouvir falar trazer nomes como da Juliana Castro que eu já trabalhei já cursei uma disciplina de doutorado com ela reconheço o trabalho sei como é muito plural também naquele contexto e é muito positivo a gente poder assistir uma palestra que inicialmente a gente possa não ter muito conhecimento do seu trabalho mas se identificar de alguma forma através de outros nomes que você traz então tive muita vontade de fazer outras perguntas que foram sendo respondidas ao longo da palestra mas eu queria destacar esse ponto que acho que foi muito, muito inspirador nesse sentido também obrigada muito obrigado aproveitar para agradecer a própria Ludmilla que é responsável pela coordenação da nossa equipe de comunicação o CRIEL e as Artes da semana de seminários obrigado a você e a todos os nossos monitores e bolsistas que tanta ajuda estão dando gente obrigado boa noite você falou muito sobre a questão projeto áudio entender bastante as demandas do projeto e relação com os custos com o financeiro tanto da execução quanto da manutenção da edificação e me surgiu uma dúvida a respeito de um dos custos que eu acho que é um dos mais abstratos quando você fala da manutenção da edificação que é do IPTU e eu queria perguntar como que é essa relação do seu escritório com esse custo se vocês levam em consideração isso no projeto e como que é se você sabe como que é essa relação em Manaus do IPTU não é algo que a gente costuma tomar em consideração para nossas decisões mas às vezes sim a gente tem um projeto agora justamente onde a gente entendeu que se a gente abrisse mão de par de terreno a gente ia ganhar a liberdade de poder criar mais unidade por pavimento isso é uma coisa do plano diretor e além disso a gente ia diminuir o custo de IPTU para o proprietário então acho que sempre essa questão da relação não é que a gente sempre vai olhar para o IPTU mas quando a gente viu que tinha essa possibilidade de doar parte do terreno apesar de parecer que a gente vai perder a área para construir a gente ganhou a gente ganhou que a gente podia fazer mais unidade dentro da sobra do terreno e além disso a gente ia diminuir o custo anual do IPTU então às vezes é interessante e cada projeto é um projeto agora é para acabar mesmo gente tem uma pessoa querendo fazer a pergunta lá no fundo por favor Júlia não não então a gente passa para as considerações finais das palavras de encerramento mesmo estamos ok rapidinho eu queria fazer só mais um comentário é que eu acho que a gente percebe o quão uma aula uma palestra uma exposição toca a gente quando a gente percebe que gostaria de ter um momento naquele lugar eu olhei para o Rafael e falei gente queria morar nessa casa na primeira casa que se apresentou e aí na segunda eu falei mudei de ideia eu quero essa e quando eu vi aquela preguicinha subindo na grade da varanda eu imaginei a minha irmã naquela casa porque ela quer ser veterinária e ela adoraria ter esse contato e eu gosto de bicho mas um pouco menos mas eu acho que assim eu comentei que se eu pudesse alugar uma casa dessa por um dia para viver essa experiência já seria um negócio transformador então eu como a Ludmilla eu fiquei muito inspirada e comentei com os amigos ali do lado onde eu estava assistindo que se eu puder fazer 2% disso no projeto 4 no próximo semestre vai ser ótimo maravilhoso e perfeito então muito obrigada pela palestra foi assim surreal com essas palavras palmas muito obrigado pessoal